A verdadeira história da reivindicação de amor de Karen Biersen e Andy Hercel, a série sem call cap chegou ao final da temporada com seu 39º episódio na tela da Fox TV. O drama disse adeus a seus telespectadores até junho. Karen Biersen e Andy Hercel tiveram a oportunidade de descansar um pouco com todos os seus companheiros. Como a série na tela termina em junho, sem call cap se reunirá com o público novamente. A série fará seus fãs felizes novamente como uma comédia romântica alegre e divertida dos meses de verão. Karen Biersen continua a se exercitar e se manter em forma. O ator, que encontrou jornalistas na saída da academia, também respondeu às perguntas. Explicando que as filmagens da série ficarão suspensas por um tempo e depois continuarão, o ator chamou a atenção por sua atitude modesta. O ator disse que perdeu o feriado, mas avaliou se era possível devido à pandemia. Karen Biersen afirmou ainda que ele e o seu parceiro Andy Hercel treinam no mesmo ginásio. Nas últimas semanas, isso foi muito discutido tanto com o ator que pegou o coronavírus quanto com uma palavra. Karen Biersen, que disse, você é estúpido. Para aqueles que vão aos cafés e tiram as máscaras, teve uma grande reação. O ator se desculpou com o vídeo que postou depois. Karen Biersen explicou mais uma vez o que fez de errado com as seguintes palavras, usar a palavra idiota não foi a escolha certa, foi errado. Peço desculpas por este erro. Explicando que o processo pandêmico continua e que o número de casos aumentou, o ator disse ainda que todos deveriam levar a sério esta epidemia. Karen Biersen respondeu a pergunta sobre seu suposto caso de amor com sua parceira Andy Hercel. O quanto o ator estava entediado com isso se refletiu em suas palavras. Karen Biersen disse o seguinte, não há necessidade de falar muito. A vida é bela. Não há mais nada a dizer. Andy Hercel estava no mesmo ginásio que Karen Biersen. Em declarações aos jornalistas, Andy Hercel disse que pararam de filmar a série devido à corona. Andy Hercel foi questionada mais uma vez sobre as alegações de que ela teve um caso de amor com seu parceiro Karen Biersen. Andy Hercel disse, amigos, vocês aprendem quando algo acontece de qualquer maneira. Porém, a atriz mais uma vez mostrou com sua atitude que estava entediada com esse assunto. Os dois atores famosos muitas vezes negaram essas acusações de amor. É por isso que eles não querem mais falar muito. Então, por que há tantas reclamações de amor sobre Andy Hercel e Karen Biersen? Para a imprensa de revistas, a maneira mais fácil de obter classificações de nomes famosos para experimentar o amor. Se existe um amor, a taxa de audiência de notícias aumenta, os cliques em notícias da internet aumentam, os programas de televisão atraem mais atenção. É por isso que a possibilidade de amor entre os dois atores principais da série sem Carl Cappen é questionada. Jornalistas de revistas estão tentando pegar um pequeno sinal de que os dois estão apaixonados. Nem Andy Hercel nem Karen Biersen confirmaram que havia um amor entre eles. No entanto, as revistas continuam a perguntar persistentemente o mesmo assunto e mantê-lo na ordem do dia. A percepção de que existe um amor entre os dois está constantemente em pauta para aumentar as taxas de visualização. Você pode encontrar as informações mais precisas sobre atores de séries de TV turcas no site do Jornal de Televisão. Também temos versões em inglês, espanhol e português na internet. Além disso, nosso canal italiano no YouTube foi aberto. Você pode encontrar os endereços dos links na parte de descrição do vídeo.